Deixa eu mandar um bom dia aí pra molecada Café da manhã, Estados Unidos 7% aí, 7 gramas de proteína 2 gramas de açúcar 3 de carboidrato Essa barrinha aqui é boa, molecada Caramelo, caramelo mal criado Chocolate e amendoim Cafézinho preto, importado E um Gatorade Orange Deixa eu ver como é que tá a minha beleza Deixa eu ver como é que tá a minha beleza de manhã cedo Café da manhã, molecada Positiva Abraço pra vocês, tudo de bom Tá dando ar Almoço, almoço galera Bora, marcha Só agradecer a Deus e Nossa Senhora Aparecida Almoço aí, ó Steak, carne Macarrão Aqui vem uma salada de fruta Só que é gelada, como eu esquentei Aqui tá gelada É por isso que não copa Aqui é fruta Granola, maçã Abacaxi Aquela fruta aqui dos Estados Unidos Bora Já sei que os moleques vão falar Só manda vídeo comendo Não trabalha Já sei que os caras vão falar Bora Galera toda tá almoçando Agora é almoço A companhia inteira para pra almoçar Os caras lá nos Estados Unidos não fazem horário de almoço Só estando aqui pra você ver o tanto de mentira Que o brasileiro conta um pro outro Escrito lá na parede Help Day Aquela música, né Oh, Help Day Dia feliz, dia contente Que é fruta, molecada Fruta boa, velho Fruta é gelada Carne é boa também Vitiva Companhia que fornece comida pra gente aqui Dá água, café da manhã, almoço, janta Café da tarde, tudo aí Ar-condicionado em cima Almoça no ar-condicionado Refeitório Benefício Os caras não tem benefício nos Estados Unidos Os caras é cada uma Só brasileiro Penso tanto de vídeo mentiroso Que eu já tinha assistido de brasileiro Só estando aqui pra mim deu tanto De mentira que os caras contam, molecada Beleza